Olá, concurseiros de plantão, aqui que você fala, professor Gabriel Pacheco. Pessoal, estou aqui para poder convidar você para poder estudar conosco no nosso curso de discursivas, exatamente um supercurso de discursivas, que nós estamos trabalhando aí, gente, para a CEFAES Minas Gerais, para o cargo de tecnologia da informação. Ué, Pacheco, mas poxa, cara, a prova discursiva só vai ser realizada depois da prova objetiva. Cara, um erro gigantesco que você, como concurseiro, vai ter na tua vida. É estudar para poder escrever quatro textos técnicos, quatro textos técnicos que você vai ter que escrever, tudo bem? Um mês e meio, dois meses após a tua prova objetiva, tá bom? E começar a treinar para isso somente depois da prova objetiva. Isso, para mim, é um erro taxativo, um erro horroroso que você está fazendo, que você está realizando aí na tua estratégia de estudos. Então, eu estou disponibilizando essa primeira turma aqui para vocês no site, justamente para quê? Com seis textos, seis temas a serem o quê? Apresentados tecnicamente, em videoaula técnica, certo? Corrigidos, inclusive, de forma escrita. Corrigidos também, em relação ao quê? A um áudio que os nossos dois professores, o de língua portuguesa e o professor de tecnologia da informação, vai enviar para você. Eu estou garantindo agora, nesse momento, que você realmente vai se sair bem na prova discursiva. Por quê? Estudar para a tua prova discursiva somente da prova objetiva, após a prova objetiva, com quatro textos a serem escritos. Cara, é tiro no pé. Menina, é tiro no pé. Não me faça isso, não. Tá bom? Então, estou aqui para poder te convidar. Estou aqui para poder mostrar para vocês, inclusive, o que nós temos a oferecer aqui no nosso curso, ok? De discursiva a ser trabalhada aqui para a CFAES, certo? Minas Gerais. Teremos aqui, então, o quê? Seis temas, olha lá, com correções personalizadas e temas inéditos. Observem que, inclusive, nossas inscrições estarão abertas somente dia 3 do 10. Por que somente dia 3 do 10? Porque nós temos um cronograma muito exíguo, um cronograma muito restritivo para que as coisas comecem a trabalhar. Primeiro tema sendo publicado, inclusive, no dia 3 do 10. Bacana, então. Estamos já no nosso segundo lote. Então, prestem atenção nas datas dos lotes para não perder. Pacheco, quero me inscrever tanto no curso de discursiva quanto no curso de reta final. Só clicar aqui em assine já, no cantinho, tá vendo? Bacana, então. Então, você vai ter o quê? Seis discursivas sendo trabalhadas ali pelos nossos professores. Com o quê? Aula técnica, tema e a correção sendo feita de forma personalizada, em áudio e também de forma escrita, ok? E as datas aqui, ó. Serão seis temas. Primeiro tema no dia 3 do 10. Segundo no dia 17 do 10. O terceiro no dia 31. Tá vendo? O nosso quarto tema 14, 28 e 12. Para que você tenha o quê ali? Um tempo bacana para poder postar a sua prova, tá vendo lá? Até a data restrita que nós temos aqui. Um cronograma restrito mesmo. Para que as coisas funcionem adequadamente. Tenhamos o seu compromisso, ok? E possa ter tempo de digerir aquela correção e escrever o seu próximo tema. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Esse convite, a apresentação do que é o curso, de quais são as características do nosso curso. Tudo sendo trabalhado de forma personalizada, dentro da própria plataforma. E eu espero realmente aí você matricular. Bacana? Aquele grande abraço. Vou ficando por aqui. Até já. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto